Fala galera, beleza? Bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Hoje, como é sexta para sábado, eu costumo gravar vídeo tarde. Então, não se assustem com o horário, mas antes de falar disso, antes de começar a jogar esse jogo do Garfield Rush, eu quero que vocês se inscrevam no canal, deixem muito like, e se vocês quiserem que eu continue a jogar, a fazer vídeos de games aqui no canal, deixem muito like para eu saber que vocês estão gostando. E bora com o vídeo, molecada. E aí 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 Boa noite. 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 Boa noite.